Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Meu potencial, ó, o cara falou rush B, mano Não façam isso, rapaziada, esse lanker daqui é lanker de c... Nossa, o cara vai fazer uma c... de plantar, mano Oh, vem amarelo, pô, é rush B, segue a call, cara Já vou não estressar no primeiro round, cara Tá, tá pegado Vai, 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 time, bora, time Cara, o moleque só vai conseguir plantar porque eu matei todo mundo O cara é folgado, hein Pô, gasta de prata Morre não! Mano, eu não acertei nenhum tiro Beleza, rapaziada, vocês viram que eu pinei tudo ali, tá ligado? Porrada Eu fui o cara que matei? Tipo, é que dá a cara no meio não, mano A merda de jogar no prato é isso, meu Tu fala uma agulha, sempre tem um que quer ir costinha, quer fazer uma diferencial, não faço nada nenhum Precisa de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bônus Link na descrição do vídeo Mano, agora eu vou na pirraça, agora eu tô pirracento Qual é a call? Puxa, dá um bem, mas que ideia Esse é o mal de jogar no... Que maravilha Que maravilha Eu vou bem de novo Vamos ver, vamos ver Matei? Beleza, rapaziada, vamos tomar com o time Esse é o mal Não, não vai mandar boa pra mim não, hein Seu cretino Agora eu vou charmeir todo o santuário de raiva Ai, que delícia, cara Que partida maravilhosa Eu amo isso Eu amo isso, magnífico Vai, vamos tentar Filho, eu vou matar esse cara do CT aqui logo Filho, você tá doido Muita mira Botou, botou, tá Ah mano, eu desisti de fazer um plato global Esse menor aí me instigou Ele ativou o tareba Modo turbo Modo tarebon, ativou o tarebon Ativou o modo tarebon Que não O cara tá me farpando até agora Eu levei, eu levei todo mundo Eu tô matando todo mundo Todos os rounds, e o cara tá me farpando Que delícia, cara, que jogo goze Tá achando que eu sou amarelo 1.35, calma Bora time, cadê vocês? Tapete mochada aí Só de tapete Só vai time Não, tipo assim Eu fui lá na A Já entrei, matei todo mundo E entrei na B primeiro que os caras Nossa, agora eu tô revoltado, filho Eu tô putão de Paris, tá Nuzer Eu tô puto Falou da minha mãe, falou de mim Que delícia, cara Nossa, esse cara instigou o tareba modo turbo, filho Conhece o tareba modo turbo, rapaziada? Vocês conhecem o tareba modo turbo? Tô 12 barra 3 Cadê o moleque que falou de mim? Foi quem que falou, rapaziada? Quem que falou? Foi o laranja? Acho que foi o laranja, né? Tá 0 bar 4 Foi o laranja? Quem que vocês dizem? Quem que foi? O que é isso, gente? Maluco, tá? Nossa, filho Não é moral Cê tá f***o, irmão Cê tá f***o, irmão Irmão, esse menor tá f***o Meu parceiro Ninguém mandou ele falar de mim Opa Oxi Ah tá Que susto Nossa, vou até fazer a move aqui, olha Só pra poder amassar Chupa É f***o Porque os caras não ajudam, né, mano? É, pô É f***o Complicar esses caras que falam muito E não fazem nada, né? Quer placar, quer placar, placar Aí, tá Aí tu vai ver as jogadas Gagueja não Gagueja não Gagueja não Gagueja não Não gagueja não Não gagueja Não gagueja Não gagueja Olha o velhão revoltado O cara tá Vamos telar o Gilvan, cara Tela o Gilvan, vamos ver Deve ser amiguinhos, cara Mais de um pesando em você Não, é só um só que tá pesando Senhor Gilvan Joga o CS desde a época de 1.5 O c***o moleque é velho mesmo E consegue ser ruim até hoje Essa é a prova que eu... Que quem quer... Mano, por que aí, velho? Eu não entendo o cara ser tóxico Dessa patente, mano De graça, filha Caramba, mano O moleque tá rushando Meio no full face Olha o outro link aqui, ó O cara não dá um HS, perceberam? Os caras também só correm com o boneco Como é que dá HS? Nossa Só fica coladinho na parede, safado Olha aí, pilantra Mano, eu abalei o ego desse cara De uma forma, Senna Cê tá vendo? Eu abalei o ego dele De uma forma, mano Cê tá doido Que maravilha Que conteúdo, velho Nossa, eu vou apertar W, filho Eu tô... Eu tô pouca Eu sempre morro pra esse cara Eu sempre morro pra ele Que delícia, cara Olha o senhor Gilvan, cara Calma, senhor Gilvan Calma, cara Tô rogando aqui, não Sai fora, sai fora, paulista Paulista? Caralho, cara O cara é xenofóbico ainda Opa Valeu, cara Valeu, senhor Gilvan Olha o cara É do crepúsculo Tá não, cara Cê tá velho Vai empartar, relaxa Vai empartar, velhão Respeto, tio Respeto, tio Respeto, tio Eu tô com o flashback Correu, filho Correu e sambou Toma Deixa eu até lá o Gilvan, cara Deixa eu até lá o Gilvan No sul, na verdade Nossa, o Higuinho tá me amassando O Higuinho tá me amassando Deixa eu até lá o seu Gilvan, mano Cara, esse nome dele é um nome que nunca vi na minha vida Então, não é fácil de achar quem ele é Ele é feio pra c***, viu Isso aqui, pariu Que cara feio Pô, mano Na moral, nunca vi prata babaca Teco, teco Eu nunca vi prata babaca, viado O cara é velho, mano Normalmente quem age assim é criança, tá ligado? Quem age assim é criança Acertou na smoke, mano What the f*** Ai, o Higuinho O Higuinho não gosta de mim isso Esse moleque não gosta de mim Atecipa aí, tá ligado? Nossa, essa kill é minha Vai, 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 vai Taradão, taradão de kill Isso, amarelo O que é isso? Amarelo é chitado Não sou, irmão Agradeço ao senhor Gilvan Por me dar um belo conteúdo Prata tóxico Nunca vi isso Sério mesmo Tenho tempo com essa voz Desde pra mim, mano Tá maluco Ainda é xenofóbico? Pô Comprar Vai ter que comprar outra conta Ah, cês tão juntos, né? Tá passando a pano pra xenofobia? Sai fora, sai fora Vai ter que comprar outra conta Tô falando da parela Ah, tá Mano, o cara tá sendo xenofóbico Que o moleque tá xingando eu, cara Que p*** é essa? Me chamou de voz de Paraíba Pô, os caras é velho, mano Os caras são... Os caras são bezleiros Os caras são bezleiros Os caras é velho, mano Ah, eu vou ser youtuber Vou jogar com uns pratinhas lá Pra criar conteúdo Porque na minha patente Cara, cês é xenofóbico Cala a boca Passa nenhuma na minha patente Eu tenho que ir com as pratinhas Um cara velho de 40 anos Cês é xenofóbico na internet, cara Brincadeira, cara Esse é o conteúdo Brincadeira, você tá aí, mano Fazendo isso daí Sendo velho, tá ligado? Brincadeira, cara Deve ser um fracassado Sou fracassado Pior que se ele tiver chitado mesmo A gente vai se prejudicar também, não? Cara, que moleque fracassado, cara Xenofóbico de m***a, mano Já tem 40 anos nas costas, mano Sabe o Itarugui que tá pegando aí, mano? Uai, o senhor Gilvan aqui De 40 anos nas costas Começou a partida me xingando Porque eu não segui a calda deles, tá ligado? Aí eu fui lá e tô matando o pacalho Abalei o ego dele Agora o moleque me chamou de voz de Paraíba Vai ter gente no YouTube passando pano ainda, tá ligado? Ah, mas Taru Mas você tá jogando no Prata Foda-se, irmão Crime É crime Seu filha do mapa Fala pro vídeos aqui, tá ligado? Que é pra galera do vídeo Se eu tô jogando na p*** do Prata Não justifica cometer crime Parece uma criança Galera, reporta a conta do senhor Gilvan aí, mano Por favor Todo mundo Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Take up You ready? Shib, raise up I'm ready for confetti I'm partying till it's gone How long we get it right?